Paridade do Guandu O seu viciário em sexo O seu viciário em sexo Dá papo reto Dá papo reto Que tu disse pro seu crenço Que essa noite é só um sexo Dá papo reto Dá papo reto Que tu disse pro pacota Que essa noite é só um sexo Vem pro baile de favela Essa é a hora Quando os amigos mandar Desce na piroca Quando os amigos mandar Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca E olha o sube é gostoso O seu viciário em sexo O seu viciário em sexo Dá papo reto Dá papo reto Que tu disse pro seu crenço Que essa noite é só um sexo Dá papo reto Dá papo reto Que tu disse pro pacota Que essa noite é só um sexo Dá papo reto Dá papo reto Que disse pro pititi Que essa noite é só um sexo Dá papo reto Dá papo reto Vem com o baile do Guandu A procura de fazer sexo Vem pro baile de favela Essa é a hora Quando os amigos mandar Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca E o Rádio YouTube é gostoso